A Gerando Falcões iniciou-se de uma proposta de um livro que o Edu estava escrevendo na época, Os Jovens Falcões. E aí o Edu me contou sobre essa proposta do livro, que ele já estava escrevendo, e ele precisava de alguém que fizesse esse projeto gráfico para realmente ter um produto final e conseguir fazer esse projeto nas escolas. E aí a gente começou a estar realmente presente nas escolas de São Paulo, fazendo shows de inspiração, levando rap, levando livro, levando as histórias, né? A história do Edu. E aí à medida que a gente foi fazendo esses shows nas escolas, a gente entendeu que aquela palestra era importante porque ela estava trazendo brilho nos olhos dos jovens. A gente precisava de uma maneira estar mais perto dos jovens, das crianças. E aí foi que surgiu a ideia de fazer oficinas recorrentes. O nosso propósito é mandar a pobreza da favela para o museu. E hoje a gente amadureceu essa ideia e vem atuando em várias frentes, né? E aí para isso a gente vem criando mecanismos para que isso seja factível, né? Para que isso seja realizável. À medida que a gente evoluiu de papel, comecei a atuar com as organizações sociais que compõem a rede. Então a gente criou a frente de um aplicativo de educação chamado Gerando Educação para levar acesso às oficinas que as ONGs ofereceriam presencial, mas que elas estavam gravando para fornecer para os seus alunos. Então, toda essa frente de tecnologia da Gerando Falcões, a gente precisava olhar com mais dedicação e mudar algumas coisas, inclusive trazer toda uma frente de transformação digital para a Gerando Falcões. foi, acho que, um dos pontos mais importantes para a gente buscar uma nova ferramenta de gestão, né? Buscar um ERP que suportasse a operação. Veio muito por uma questão e um trabalho também que foi feito junto com a Accenture de realmente mapear quais seriam as opções, né? Quais seriam os possíveis caminhos para Gerando Falcões de sistemas para a gente implantar. E aí o NetSuite veio como uma indicação também da Accenture para a gente trazer isso como um ponto também de transformação digital para o nosso financeiro. Mas também pensando numa visão mais gerencial, onde a gente presta conta de todo o recurso que entra na Gerando Falcões. Então, a gente precisava de uma ferramenta que fizesse esse trabalho melhor e que apoiasse o time financeiro a gerar relatórios mais eficientes, a fazer com que toda essa visão da gestão em si fosse mais possível e mais aplicável no dia a dia. A NetSuite contribuiu, assim que ela chegou, que a gente implementou na Gerando Falcões, na agilidade da informação. É ter todas as informações numa única plataforma, num único sistema. Isso, na visão financeira, é essencial para a gente acompanhar a jornada da Gerando Falcões. Nas tomadas de decisões, nos investimentos dos recursos captados para os nossos investidores. E isso, para a gente, na visão financeira, é essencial. Ter tudo centralizado de uma forma ágil e que a gente possa impactar a ponta da melhor maneira possível. Hoje, na Gerando Falcões, a gente utiliza a NetSuite para todas as requisições de compras de materiais, insumos e serviços, para todos os pedidos de compra e pagamento de fornecedor. E nos auxilia muito na prestação de contas para os nossos investidores e parceiros. Atualmente, temos 18 usuários de back-office na NetSuite, mais uns 20 usuários da operação fazendo requisições. A NetSuite trouxe como benefício a centralização das informações. Então, a agilidade de eu ter a disponibilidade, de quanto que eu já gastei do meu orçamento, quanto que eu tenho no meu caixa de recurso financeiro para eu poder investir, para eu poder redirecionar, repriorizar os projetos. Essa agilidade, para mim e para a minha visão, foi o principal e é hoje o principal benefício que a NetSuite me traz. A gente atua hoje pensando nos próximos 10 anos. Então, a gente hoje está fazendo esse planejamento estratégico para que, de fato, seja algo que a gente consiga atingir. Daqui a 10 anos, a nossa meta é estar em mil favelas, fazendo mil favelas 3D. E uma parte muito importante que esteja muito bem alinhada e ajustada é a questão orçamentária. Então, a gente precisa que o planejado para ser investido seja executado. Então, acho que a gente conta muito também com o time financeiro e o time financeiro também depende bastante das soluções que a gente traz, como o NetSuite, por exemplo. Nós somos o maior ecossistema de ONGs do Brasil, presentes em mais de 6.400 favelas, com 1.280 ONGs dentro do ecossistema. E seguimos trabalhando para alcançar o sonho de mandar a pobreza da favela para o museu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto